Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Jéssica e hoje eu vou falar com vocês sobre essa linha de Eudora que é a Nutri Olhos Poderosos. Gente, aqui eu testei shampoo, condicionador e testei um Elixir Overnight, tratamento de resgate. Bom pessoal, olha só, o cabelo já tá com o serum há umas 12 horas, tá? Então seria o período de sono. E aí eu vou enxaguar, vou dormir e amanhã eu mostro pra vocês como que ficou. Mas ó, ele ficou muito macio, ficou mais liso do que ele já estava. Eu realmente gostei muito desse produto aqui, esse kit. O cabelo, gente, ficou soltinho, tá? Só embaixo que ele ficou um pouquinho pesado, mas dava pra sair, ó, normal, tá? Com ele assim. Eu adorei, gente, essa linha. O cheiro não é dos meus preferidos, tá? É um perfume que até que assim, não gostei tanto, eu preferi outros da Eudora, mas o tratamento maravilhoso, tá? Aí agora eu vou, como eu falei, só, ele pede pra enxaguar, né, no outro dia. Então no caso eu vou fazer isso agora. Não vou lavar, tá? Só enxaguar. Então não vou passar shampoo, não vou passar condicionador, nada. Só lavar, somente molhar mesmo, tá? Tirar o excesso de produto. E amanhã, quando eu acordar, a gente vê então com que ficou. Bom pessoal, meu cabelo, eu acabei de acordar e dormi com ele molhado, tá? Por isso que ele tá um pouquinho amassado. Mas, ó, tá muito macio. Eu não penteei e ela não tem um nó, tá? Ficou muito gostoso. As pontas. Bem brilhantes. Tá muito bom mesmo, tá? Então esse produtinho é super querido. A única coisa que eu falei pra vocês que eu não gostei muito é o cheiro. Não é que é ruim, mas pra mim, assim, é muito, não sei, é uma coisa meio doce demais, tá? Mas é só isso, gente. Super aprovado. E pessoal, deixa eu falar pra vocês, né? Depois, né, que eu lavei o cabelo. Lavei não. Enxaguei no dia seguinte que eu deixei aquele sérum agindo do Olhos, da Eudora. Meu cabelo ficou bem macio, tá? Bem gostoso. Isso reduziu bastante o frizz. Então, assim, acho que é um ótimo produto. Eu só tenho que falar pra vocês que a minha mão, ela deu uma despeladinha, tá? Igual quando a gente usa produto químico forte, progressiva, que usa sem luva. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, tá? Mas, aconteceu isso. E aí eu queria deixar registrado pra vocês. Tá. Então, o que que eu achei interessante? Que esse elixir, ele é pra uso noturno. Mas, gente, né, é só usar a cabeça, tá? Quem não gosta, que nem eu, de passar creme durante a noite, dormir com o cabelo úmido. Então, vocês podem fazer o que eu fiz, que foi o quê? Acordei, já tomei banho, apliquei o sérum e deixei, tá? Até o fim do dia. Então, ficou 12 horas no meu cabelo, como se eu estivesse dormindo, né? Porque o que conta aqui é o tempo, tá? Não é a noite. E aí, eu enxaguei e vi o resultado, tá? Então, vamos lá. Bom, o cheiro, eu quero falar de cara do cheiro. Eu não gostei muito desse cheiro, tá? Eu achei ele meio... Como vou explicar pra vocês? Achei um pouco invasivo, sabe? Ele tem um cheiro de produto à base de nozes, não, de castanha, sabe? Produto que tem cheiro de coisa de castanha. Normalmente é isso. Não é cheiro de castanha, tá? Mas é produto com cheiro de... Com base de castanha. Que é muito perfumado, muito perfumado. Parece um perfume muito forte. E eu não gosto, como vocês sabem, de cheiros muito fortes. Por quê? Eu acho que acaba brigando, tá? Com o perfume. Então... E também ataca a minha rinite. Eu sou super alérgica, gente. Qualquer cheiro excessivo me incomoda. Então, o cheiro dessa linha eu não gostei. Mas quem gosta de coisa bastante perfumada, muito marcante, vai gostar bastante, tá? E o que eu vou dizer pra vocês, tá? A linha é toda branca. Assim, ela é branquinha. Só que ela tem um fundinho meio amareladinho, muito suave, tá, gente? Um beijinho assim, bem suave. Na máscara e no condicionador. O shampoo é branco pelo lado, tá? E aí, ela é bem hidratante, certo? O shampoo bem hidratante. A máscara, que no caso aqui é o serum, é também bastante hidratante, nutritivo, sim. A gente sente, sim, que tem alguma coisa. E aí, eu até queria, tá, comentar sobre isso aqui, que é o seguinte. Gente... Ele diz aqui que a nutrição profunda trata fios rígidos e super elásticos. Meu cabelo adora uma nutrição, tá? Só que também pesa com nutrição. Então, eu preciso cuidar, né? Pra eu ficar entre isso, tá? O demais e o ideal. E aí, o que que aconteceu? Eu até gravei, não sei se vai aparecer pra vocês, tá? Mas eu apliquei o serum e não enxaguei a minha mão naquele momento direito, sabe? Eu só passei uma água, enfim. Eu não sei se foi disso, tá? Ou o que que aconteceu. Eu não usei química recentemente, não usei química nesse dia. Eu só usei esses produtos aqui de diferente da minha rotina. E a minha mão, no dia seguinte, ficou despelando, sabe? Onde o produto pegou, ficou despelando. Como se tivesse um filme na mão. Sei, gente. Eu vou tentar pôr aí pra vocês verem. Mas foi, assim, extremamente desconfortável, tá? Essa sensação. Meu cabelo ficou gostoso. Ficou muito macio. Ficou quase liso, tá? Eu falo quase liso porque, assim, Eu tenho progressiva, mas já tá saindo, tá? Então, em alguns lugares, tipo aqui atrás, É porque agora meu cabelo tá escovado. Mas, pra falar pra vocês, assim, O cabelo respondeu muito bem, tá? No dia que eu usei, ele pesou. Ele ficou oleoso, porque eu apliquei um sachê no meu cabelo inteiro. Ficou bem oleosinho, principalmente embaixo, Nas partes que tem menos descoloração, tá? A parte que tá um pouco mais natural, pra se dizer. Meu cabelo tá descolorido aí, como vocês já sabem, Pelo Sanin, da Fitoerbas. Então, aí aonde, né, tá mais descolorido, Ele ficou super ok. Muito bonito, muito macio, sem frizz. Ficou lindo. Só que depois de enxaguado, ele ficou melhor. Tá? Mas a minha mão ficou com essa coisa, que eu não sei o que é. Mas, enfim, tudo bem. Eu gostei bastante. Aprovei essa linha. Eu acho que é uma boa linha nutritiva. Mas, o que pesou pra mim, que eu não compraria ela de jeito nenhum, É o cheiro, tá? Porque o cheiro, pra mim, é importante também. Eu, como disse, gente, a minha rinite ataca com uma facilidade. E eu achei um perfume muito invasivo. Muito forte, tá? Então, eu não gostei disso. E fica no cabelo. Então, como eu falei, é pra quem gosta, tá? Pra quem gosta, ótimo. Pra quem não gosta que nem eu, não vai gostar, tá? Dessa linha, por causa disso. Mas, é uma linha muito boa. Ela realmente nutre muito bem. Hidrata o cabelo muito bem. E o cabelo fica bonito, sabe? Depois, nas próximas lavagens também. Mesmo que você use outras linhas. Então, isso eu achei super ok. Super válido. De repente, gente, vale a pena comprar esse Elixir, né? Da linha. Não usa o shampoo e o condicionador por causa do cheiro. Mas, compra o Elixir e uma vez a cada 15 dias. Vai lá e usa ele. Aí, você talvez tenha um bom resultado. E não vai ficar com esse problema da fragrância. Mas, não é uma linha, assim, que eu gostaria de usar diariamente, não. Tá? Mas, não pelo efeito. Sim, pelo cheiro. Tá bom? Mas, super aprovada. Tá bom, pessoal? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!